Música O IBGE divulgou nesta sexta-feira as estatísticas de empreendedorismo de 2012. De acordo com o levantamento naquele ano, existiam cerca de 35 mil empresas de alto crescimento. Assim, são classificadas as empresas que apresentaram um crescimento de pelo menos 20% no número de empregados por ano, por três anos consecutivos. E que tinham pelo menos 10 funcionários assalariados no ano inicial de observação. Os empreendimentos com este perfil representavam 0,8% das empresas ativas da economia brasileira naquele ano. E 7,6% das empresas com 10 empregados ou mais assalariados. Para ver o levantamento completo, acessa o site do IBGE. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto